Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Acusada de tráfico tem direito à prisão domiciliar para cuidar de filha menor com deficiência. Na reportagem especial vamos falar sobre ocupação irregular do solo, um problema que se alastra e causa danos irreparáveis ao meio ambiente. Algumas legislações foram criadas para punir quem comete esse tipo de crime, mas será que elas estão sendo cumpridas e respeitadas? E ainda, a morte causada por embriaguez da segurada não afasta o direito à indenização do seguro de vida. O STJ Notícias começa agora, conectado a você! O STJ Notícias começa falando de uma decisão da terceira turma que julgou o recurso de uma seguradora que não queria pagar o seguro de vida para a família de uma falecida. O motivo é que a segurada morreu vítima de um acidente de trânsito ocasionado pelo seu estado de embriaguez. Veja qual foi o entendimento dos ministros. Os ministros da terceira turma analisaram o recurso de uma seguradora que não queria pagar o valor da pólice de pouco mais de R$ 9 mil aos familiares da vítima, que morreu depois de dirigir a embriagada. O caso aconteceu no Rio Grande do Sul. A família da mulher procurou a justiça depois que teve o pagamento negado pela seguradora. Em primeira instância, o juiz entendeu que houve perda do direito de indenização pelo fato de o acidente ter sido causado pela própria vítima, que dirigiu após o consumo de álcool. A decisão foi modificada pelo Tribunal de Justiça do Estado, que condenou a seguradora a pagar indenização aos beneficiários. A empresa recorreu ao STJ, mas os ministros mantiveram o entendimento da segunda instância. De acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, existem diferentes espécies de seguro que são reguladas por cláusulas próprias das respectivas apólices. O ministro lembrou que no contrato de seguro de automóvel não há cobertura para acidente de trânsito ocasionado pela embriaguez do segurado. Por outro lado, no seguro de vida, que é mais amplo, é proibida a exclusão da cobertura de acidentes decorrente de atos do segurado em estados de insanidade mental, alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, como prevê a superintendência de seguros privados. O seguro de vida tem lá no artigo 798, por exemplo, do Código Civil, um dispositivo que diz que ainda que haja suicídio, a seguradora é obrigada a indenizar os beneficiários de quem celebrou o contrato de seguro. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a nomeação de uma candidata que foi impedida de tomar posse em concurso público por não ser considerada parda. Veja a decisão. Em 2009, Naue prestou o vestibular para Ciências Políticas na Universidade de Brasília pela Lei de Cotas. Além de se declarar negro no ato da inscrição, ele conta que teve que passar por uma entrevista. Aquele processo mexeu muito comigo e não de uma forma ruim, fez com que eu passasse a enxergar toda essa questão de cotas e discriminação de uma forma completamente diferente da que eu enxergava até ali. A entrevista fez eu sair de lá e pensar, caramba, eu sou negro e como é ser visto como negro na sociedade? É uma coisa que eu não tinha parado para pensar com tanta profundidade. A Lei de Cotas reserva uma parte das vagas, em média 20%, para negros e pardos em processos de seleção de universidades e concursos públicos federais. Os candidatos devem fazer a autodeclaração no ato da inscrição. Este advogado explica que no caso de seleções estaduais e municipais, cada cidade ou estado determina as regras de como vai ocorrer a distribuição de cotas. Isso decorre da autonomia dos estados e municípios. Cada estado, cada município vai legislar de acordo com as suas peculiaridades. No âmbito federal não temos uma lei, não temos uma lei que regule isso de forma uniforme para todas as unidades federadas. Há que se respeitar as peculiaridades de cada região. Por exemplo, no estado da Bahia há uma incidência maior de pessoas negras do que, por exemplo, no estado de São Paulo. Então há que se respeitar as peculiaridades regionais. No Rio Grande do Sul, uma mulher foi proibida de tomar posse do cargo no Tribunal de Contas do Estado. Ela foi aprovada dentro das vagas de cotas do concurso, mas teve sua inscrição cancelada por uma comissão por não considerá-la parda. Isso porque a candidata declarou ser neta e não filha de negros. A mulher recorreu e o caso chegou ao STJ. Na primeira turma, os ministros entenderam que os examinadores não respeitaram o que foi estabelecido pelo próprio edital do concurso com relação às cotas, que exigia apenas a autodeclaração no ato da inscrição. Por isso, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, anulou o cancelamento da inscrição da candidata, garantindo a nomeação dela ao cargo público. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça dispensou uma mulher de continuar pagando pensão alimentícia para a ex-companheira após o término do relacionamento. A decisão dos ministros foi unânime. Os ministros entenderam que o pagamento, feito por um ano e meio, desde o fim da união homoafetiva, durou tempo suficiente para que a ex-companheira pudesse se restabelecer financeiramente. Esta advogada explica que, quando a pensão determinada passa a ser indevida, há formas de pedir uma revisão. Se eu conseguir comprovar que eu perdi o meu poder aquisitivo, o meu poder financeiro, eu posso entrar com uma ação de modificação de pensão alimentícia, ou para reduzir ou para me exonerar deste pagamento. E aí eu também, se a pessoa, eu comprovar que quem estava recebendo o alimento também se inseriu no mercado, ou se qualificou, ou está inserida no mercado de trabalho, também eu posso pedir a minha exoneração face a pessoa ter já entrado no mercado de trabalho. O casal manteve a união estável durante 11 anos. E uma decisão judicial determinou o pagamento de 10% da remuneração da mulher para a ex-companheira durante 3 anos. Depois, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a beneficiada era jovem e capaz profissionalmente de se manter. E por isso, não precisava mais receber a pensão. A mulher que recebia os alimentos recorreu ao STJ, alegando estar desempregada e morando de favor na casa de amigos. Mas a relatora ministra Nancy Andrigue não aceitou o argumento. Ela destacou que a mulher que foi beneficiada pela pensão é uma pessoa saudável com condições de exercer a sua profissão. Por isso, foi dispensada a obrigação do pagamento de alimentos. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, o programa STJ Cidadão vai falar sobre a lei de drogas. Nós vamos ouvir especialistas no assunto que vão falar dos pontos positivos e negativos dessa lei. E olha, já tem gente dizendo que essa lei criada em 2006 já precisa de atualizações. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre mediação e conciliação. Ele vai explicar como funcionam essas duas ferramentas e quais são as diferenças entre elas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre crime ambiental. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre crime ambiental. O Brasil possui a segunda maior área de floresta do planeta e várias áreas de preservação permanente têm sido alvo de ocupações irregulares. Elas vêm crescendo de forma rápida e insistente, deixando brechas, por exemplo, para a grilagem de terras. Algumas legislações foram criadas para impedir esse avanço, mas será que elas estão sendo cumpridas e respeitadas? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Jairo Lopes, que é procurador jurídico da Agência de Fiscalização do DF. Jairo, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço. Jairo, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido você e a você do outro lado da tela para acompanhar uma reportagem especial sobre esse tema. Vamos ver. A ocupação irregular do solo é um dos maiores problemas ambientais que o Brasil enfrenta, de acordo com muitos especialistas no tema. E muita gente não tem consciência disso, mas uma única casa pode acabar com um ecossistema. Tem muitos desequilíbrios da ocupação territorial normal, aquilo que a gente considera ordenada. Fora aquelas que são totalmente desordenadas, que têm impactos muito grandes, as desordenadas não pensadas têm impacto muito grande específicos. A flora está intimamente ligada com a fauna, que está intimamente ligada com a espécie humana e com a sua existência como um todo. Isso não são coisas isoladas. Então, quando você recupera um ecossistema, você não pode se restringir a recuperar, por exemplo, simplesmente a flora, ou seja, a vegetação, mesmo o solo. Porque você tem o rio, você tem as condições de umidade, você tem os ecossistemas vivos que vivem ali, que dependem disso. Pois é, como o Luiz falou, em situações onde existe ocupação irregular do solo, o conflito entre o direito à propriedade privada e questões ambientais pode causar um dano irreversível. Foi baseado nesse entendimento que o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu em 2015 extinguir uma ação cautelar de uma associação de moradores que queria impedir a demolição de obras irregulares nesta área, às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Mas e se quando o governo tenta preservar uma área, acaba danificando ainda mais o meio ambiente? É isso que alguns moradores aqui da região acreditam que esteja acontecendo. O Marcos é morador desta casa e teve que recuar a cerca para respeitar uma decisão judicial que obrigava todo mundo a liberar a área de proteção pública ao redor do lago. Até aí, tudo bem. A revolta dele veio por outros motivos. Supressão vegetal, tá certo? Algumas árvores muito representativas da nossa flora foram derrubadas. E, sobretudo, o rompimento de tubulações de esgoto. Isso aconteceu de uma forma repetida. Foram três rompimentos documentados, filmados pela comunidade. Esse dano é o mais evidente. Você teve esgoto derramado in natura no espelho d'água do Lago Paranoá por dias. Esse é muito evidente. O Instituto Brasília Ambiental é o órgão do governo do DF responsável por fiscalizar algumas das muitas irregularidades ambientais. E, inclusive, pode multar o próprio governo em situações assim. Isso eu digo que é a grande vantagem do Estado Democrático de Direito. Até o governo tem que respeitar a lei. No passado, o próprio Código Florestal, que muitos ambientalistas lutaram para não perder na alteração de 2012, era de 67. Hoje não. Hoje o governo tem que se submeter às leis. E, como agentes de Estado, nós temos que cuidar que isso seja cumprido. Além do dano à natureza, quem ocupa área sem licença ambiental comete crime mesmo. Existe até delegacia especializada em investigar e deter quem comete crimes ambientais. Segundo esta delegada, o parcelamento irregular de solo é um dos problemas mais comuns. O parcelamento irregular de solo, ele causa diversos outros crimes ambientais. Não só o dano, assim como crimes comuns de estelionato, falsificação documental e de lavagem de dinheiro. A partir do momento em que, por meio de denúncia, registro de ocorrência ou mesmo demandas de outros órgãos ambientais, a gente verifica indícios do início desse parcelamento irregular, que pode ser de várias formas, a lei é muito ampla para a caracterização desse crime. A gente solicita perícia e inicia o nosso trabalho de inteligência. A gente tem logrado o êxito em conseguir condenações, tanto para a organização criminosa, assim como para a lavagem de dinheiro. E para quem não leva nada disso a sério, a delegada tem um recado. A pessoa pode vir a responder ao parcelamento irregular simples, que a gente fala que é de 1 a 4 anos, o qualificado de 1 a 5, somado com a pena do dano ambiental de mais 1 a 5, mais lavagem, mais estelionato, mais falsificação documental, o indivíduo vai permanecer trancafiado. Não vai receber com toda certeza, havendo a comprovação como a gente tem conseguido, ele vai ser condenado a uma pena de reclusão, ele vai ficar preso. Pois é, Jairo, nós vimos aí na reportagem que algumas pessoas foram obrigadas a desocuparem essas áreas irregulares, mas para a gente entender melhor um pouco com relação a essa legislação, quando de fato a pessoa pode ser presa, precisa cometer algum crime ambiental? Nós temos uma legislação específica, a lei 9.605 de 98, que ela vem elencar todas as hipóteses de crimes ambientais. Crime contra a fauna, crime contra a flora. Está aí, vem estipular, inclusive, as sanções, a forma como o processo vai desenrolar. E ela esclarece exatamente quais são as condutas. E entre as condutas, as principais condutas, está essa, a de grilagem, a de destruição do meio ambiente para a ocupação do solo. Entendi. Nós recebemos várias perguntas pela internet. Vamos à primeira? A primeira é da Divanete Souza. Ela fala o seguinte, um colega meu do interior de Goiás foi multado porque não pediu autorização municipal para cortar uma árvore que ficava na frente da casa dele. Por que é preciso pedir essa autorização? Isso é considerado crime ambiental? Bom, comecemos pela questão criminal. Salvo engano, o artigo 39 da legislação, essa que eu citei, da 9.605, ela prevê a criminalização da conduta de cortar árvores e logradouros públicos. Contudo, o STJ, inclusive, tem alguns julgados que entendem que, pelo princípio da insignificância, isso não poderia ser certificado como crime. Mas, de qualquer forma, permanece esse tipo de crime, de infração penal. E, com relação à multa, cada município, cada estado tem a sua legislação própria que vem estabelecer se o corte de árvores deve ser precedido ou não pela autorização do poder público. Pelo que tenho conhecimento, quase a sua totalidade de municípios e de estados, ela demanda essa autorização para que seja feita até mesmo a poda de árvores em área pública. Vamos ver a próxima, é do meu chará, Rafael Abreu, daqui de Brasília. Se eu construir uma casa em um terreno irregular, posso ser acusado de cometer crime ambiental? É uma pergunta interessante porque isso vai depender do caso concreto. Geralmente, aqui em Brasília, há um avanço, infelizmente, que os órgãos governamentais tentam impedir, de áreas de proteção permanente, áreas de proteção ambiental, unidade de conservação e de ocupação. Para haver essa ocupação, tem que haver supressão de solo, tem que haver aterramento de minas, de nascentes e, nesse momento, é sim caracterizado o crime de parcelamento ambiental. Então, percebam aqueles que ainda se aventuram nessa compra, nessa ocupação de condomínios e parcelamentos irregulares, que não é só a questão financeira que você pode vir a sofrer um prejuízo material, você também pode vir a sofrer uma sanção penal em decorrência dessa ocupação desordenada. Nossa próxima pergunta, da Fernanda Pessoa. Na propriedade do meu pai tem um rio, ele está querendo fazer um pesquepague. Se ele desviar água desse rio para um tanque, será considerado crime ambiental? Sim. Tanto a questão do desvio do curso d'água, quanto a atividade, a aquicultura, ou, nesse caso, a piscicultura, que é o pesquepague, eles não prescindem da autorização do poder público, do licenciamento. E a questão da captação de águas, ela é um tanto quanto mais delicada, porque pode vir, inclusive, a ser caracterizado como furto de águas, com a pena que ela vai variar de 1 a 5 anos. Então, nós vamos estar tratando isso aí, em algumas hipóteses, no próprio Código Penal, e não nas penas mais brandas da lei que prevê os crimes ambientais. Temos mais perguntas. Nossa próxima pergunta é do Varley, lá de Formosa, Goiás. Tem um local que eu costumava frequentar, que se transformou em área de preservação permanente. Lá tem uma placa proibindo a permanência de pessoas. Se eu for ao local, mesmo com consentimento dos proprietários, estarei infringindo a lei? Pergunta interessante também. Em princípio, a nossa legislação, ela criminaliza a conduta de adentrar as unidades de conservação, as unidades sob proteção ambiental, portando qualquer tipo de produto, utensílios ou ferramentas que possam vir a causar dano ambiental. Motosserra, produtos tóxicos, agrotóxicos, qualquer coisa dessa natureza. Contudo, há que se verificar. A questão também de invasão de propriedade privada, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, há dependendo do caso concreto. Selecionamos mais perguntas. Vamos ver a próxima. Paulo Freitas, aqui do Distrito Federal. É considerado o crime ambiental pescar em local proibido, só por diversão mesmo, mas devolver o peixe ainda vivo ao rio acontece muito, principalmente aqui no Lago Paranói, em Brasília. Se já há uma especificidade no sentido de que é proibida a pesca, a lei de crimes ambientais também prevê a conduta de tão somente apanhar o peixe. Não é nenhum tipo de benefício ou de benesse que se devolva o peixe. O simples ato de apanhar o peixe em local proibido já há o cometimento do crime ambiental, não importando se ele vai ser devolvido. A única hipótese em que essa conduta deixa de ser criminalizada é quando comprovadamente esse produto da pesca é utilizado para a alimentação do próprio pescador ou de sua família em estado de necessidade. Jário, só pra gente finalizar, você chegou a dar uma dica aí pras pessoas não se aventurarem em comprar áreas em terrenos proibidos, principalmente nessa questão do parcelamento de solo, grilagem de terra, qual outra dica, qual outro conselho que você dá para as pessoas para evitarem algum tipo de crime ambiental? Procurem sempre os órgãos públicos. Hoje todos os órgãos, a agência de fiscalização em específico, ela tem todo o mapeamento, fotos por satélite, toda a área delineada exatamente de quais são os parcelamentos regulares e os irregulares. E antigamente se tinha cultura do fato consumado. Aí eu comprei e aqui vou permanecer porque sempre foi assim. Os tempos mudaram. Hoje, principalmente com relação à questão da proteção ambiental, há que se proteger todos os nossos ecossistemas, todas as áreas que ainda não foram ocupadas e até as que foram ocupadas devem ser desocupadas, sob pena de uma crise hídrica e outros problemas que vão vir, certamente, a ser um flagelo para a população do Distrito Federal. Consulte sempre os órgãos públicos que lá você vai saber se aquela área que você tem interesse de comprar é regularizada ou não. E vai evitar um prejuízo financeiro e também, e principalmente, evita que se responda a uma ação penal. Jário, muito obrigado pela participação aqui no CJ Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. E olha, veja no próximo bloco, mulher acusada de tráfico conseguiu o direito à prisão domiciliar para cuidar de filha menor com deficiência. Não saia daí, é daqui a pouco. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e o assunto agora é prisão domiciliar. É que uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico conseguiu o direito de conversão da prisão cautelar para domiciliar. Os ministros da quinta turma consideraram que, além de ser primária, a ré tem uma filha de quatro anos de idade com deficiência e, por isso, precisa dos cuidados da mãe. A mulher foi acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico porque carregava 431 gramas de maconha, 37 gramas de cocaína e duas balanças de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa contestou a decisão e pediu que fossem aplicadas medidas cautelares alternativas previstas no Código de Processo Civil. Além disso, alegou que a filha da acusada precisa de assistência. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e a defesa recorreu ao STJ. O ministro relator, Joel Ilan Paciornik, afirmou que a prisão foi adequada porque ficaram demonstrados o perigo da ré e a gravidade do crime. Mas, para ele, também é preciso considerar a necessidade de assistência à filha menor, conforme prevê o Estatuto da Primeira Infância. De acordo com o ministro, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para atender ao interesse de filhos menores deve ser analisada caso a caso pelo juiz. Assim, concedeu em caráter de urgência a prisão domiciliar à mulher. Esse advogado esclarece que o benefício da pena não livra o acusado de responder pelo crime. Em relação à prisão domiciliar, a sociedade, de uma forma em geral, repudia. Como se isso significasse que a pessoa não vai responder ao processo no final. A prisão domiciliar é só uma forma da pessoa responder esse processo sem estar encarcerada. Mas, ao final do processo, ao ser proferida uma decisão com trânsito em julgado, com certeza ela irá responder de uma forma segregada. Os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiram que desacatar funcionário público continua sendo crime, conforme previsto no Código Penal. Após uma decisão da quinta turma de dezembro de 2016 pela descriminalização da conduta, o colegiado encaminhou uma bescorpos para que a sessão pacificasse definitivamente a questão. Segundo o ministro Antônio Saldanha Palheiro, a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites. Para o magistrado, a responsabilização penal por desacato existe para inibir excessos e preserva os agentes públicos expostos a todo tipo de ofensas no exercício das funções. O ministro Rogério Schietti Cruz disse que a exclusão do desacato como tipo penal não traria benefício concreto para o julgamento dos casos de ofensas dirigidas a agentes públicos. Ele explicou que, com o fim do crime de desacato, as ofensas a agentes públicos passariam a ser tratadas pelos tribunais como injúria, crime para o qual a lei já prevê acréscimo de pena quando a vítima é servidor público. O ministro Rogério Schietti Cruz manteve a prisão preventiva de Lúcio Funaro, suposto operador do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele é apontado como responsável por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e está preso desde junho de 2016. A defesa argumentou que Funaro sofre coação ilegal e contestou a ordem de prisão. Mas o ministro Schietti não aceitou o pedido. Ele destacou que Lúcio Funaro é acusado de desempenhar papel relevante em crimes investigados pela Operação Lava Jato. O ministro Félix Fischer negou o pedido de eliminar da defesa do ex-deputado federal Luiz Argolo para progredir do regime fechado para o semiaberto. Ele foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Luiz Argolo ainda vai ter que devolver mais de um milhão de reais aos cofres públicos. O ministro Félix Fischer ressaltou que a reparação do dano deve ser requisito para a concessão do benefício. E na primeira sessão foi negado o pedido da Secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, que queria ter acesso às informações da Polícia Federal sobre entradas e saídas do país do ex-governador Sérgio Cabral entre os anos de 2007 e 2012. Ela afirmou que os dados seriam de interesse de toda a população, mas o relator, ministro Benedito Gonçalves, concordou que essas informações são de natureza pessoal e não podem ser divulgadas. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!